A gente fez uma... não, peraí, vamos lá. Dessa vez não foi uma fiscalização. Tivemos informação da própria população de Calistolândia, daquela região ali, que o odontólogo iria estar saindo daquela unidade básica de saúde e iria ficar desprovida de dentista por falta de equipamento, por falta de manutenção nos equipamentos daquela unidade básica de saúde. Solicitei, então, ao governo municipal aqui em tribuna, cobrei a situação e que ajuste isso lá o mais rápido possível, que faça, que deixe de remover esse profissional e que arrume o aparelho para que essas pessoas fiquem assistidas lá de odontólogos. As pessoas estão desesperadas, estão sofrendo por essa notícia de transferência, ou melhor, de retirada do odontólogo e assim as pessoas ali vão ficar sem a devida assistência odontológica. Tive a informação que, agora há pouco, pelo líder de governo, que seria removido até arrumar o equipamento. Então vamos cobrar mais uma vez que arrume com emergência, com urgência. Na verdade, o que a gente está cobrando é não retirada do odontólogo. Legenda Adriana Zanotto